Olá fiel católico e bem-vindo ao nosso vídeo com dicas de filmes para você curtir e refletir nessa Semana Santa. Se você está procurando por algumas opções de filmes para assistir durante esse feriado especial, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, vou compartilhar com vocês algumas recomendações de filmes que vão te inspirar, emocionar e ajudar a refletir sobre o verdadeiro significado da Semana Santa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e receba antes de todo mundo as principais notícias sobre nossa amada Igreja Católica e o povo de Deus. Então vamos lá! Para começar, não podemos deixar de mencionar um dos filmes mais icônicos sobre a Semana Santa, A Paixão de Cristo, uma adaptação dos últimos dias de Jesus Cristo realizada por Mel Gibson. Filmado em latim e aramaico, idiomas que Jesus falou, e projetado em todo o mundo em versão original por desejo do diretor, o filme atraiu a atenção de todos pela crueza e realismo de suas imagens. É um filme extremamente emocionante e comovente, que nos faz refletir sobre o sacrifício de Jesus por nós e sobre a importância da redenção. Se você ainda não assistiu, agora é uma excelente opção para a Semana Santa. A nossa segunda dica é o filme Ressurreição, que apresenta a épica história bíblica da ressurreição contada pelos olhos de um incrédulo. Clavius, um poderoso tribuno militar romano, e seu assistente, Lucius, tem a tarefa de resolver o mistério do que aconteceu com Jesus nas semanas seguintes à crucificação, a fim de refutar os rumores de um Messias ressuscitado e evitar uma revolta em Jerusalém. Para a nossa terceira dica, temos o filme Ben-Hur, que narra a história de dois velhos amigos que se enfrentam e na qual não se mostra o rosto de Jesus Cristo, embora sua presença marque toda a vida de Judá Ben-Hur. Um remake deste filme estreará ainda este ano, dirigido por Timur Beckman-Bethoff e com Jack Huston como personagem principal. O brasileiro Rodrigo Santoro também faz parte do elenco, no papel de Jesus Cristo. O primeiro trailer deste remake foi divulgado na semana passada. Nossa quarta dica é Jesus de Nazaré. Quem já assistiu ele nas tardes da Semana Santa na Rede Record de televisão? Embora se trate de uma minissérie de televisão e não de um filme, o trabalho de Franco Zeffirelli é talvez o melhor relato sobre o nascimento, feitos e morte de Jesus Cristo. O Beato Paulo VI, depois de assistir essa produção, recebeu em audiência o diretor de cinema Franco Zeffirelli e agradeceu-lhe por este trabalho sobre a vida do Senhor. O Papa Francisco também recebeu o diretor na Casa Santa Marta em audiência privada na terça-feira, 15 de março. E nossa última dica de filme é Rei dos Reis, é um filme épico de 1961 dirigido por Nicolás Rei, que retrata a vida e a morte de Jesus Cristo, a partir do Novo Testamento. O filme segue a trajetória de Jesus, desde o seu nascimento até a crucificação e a ressurreição. O enredo apresenta várias passagens bíblicas, incluindo o nascimento de Jesus em Belém, sua pregação e ensinamentos, sua entrada triunfal em Jerusalém, a última ceia, sua prisão e julgamento, a crucificação e, finalmente, a ressurreição. O filme é conhecido por sua cinematografia impressionante, incluindo belas paisagens e grandes multidões. A trilha sonora, composta por Miclós Roça, também é notável. Rei dos Reis é um retrato clássico da história de Jesus Cristo, uma obra que cativou muitos espectadores ao longo dos anos. E aí? Gostou das dicas? Tem algum filme que você já viu e gostou e não está em nossa lista? Comente para nós. E tenha uma semana abençoada e santa. E aí? E aí? Obrigado.